Se a lua fosse minha eu dava a você Usava o sol do mundo para lhe aquecer Plantava um pé de amor bem no seu coração Só pra colher os frutos da tua paixão Com a boca da noite eu dava tanto beijo Só pra incendiar o fogo dos desejos No céu pegava a estrela mais linda Além de tudo eu te dava ainda A vida inteira, toda a minha vida Pois é, só por amor Amor a você, viu bem? Só por amor Vamos cantar Amor a você Só por amor Amor a você Só por amor Amor a você Do vento forte eu colhi a brisa Do beijo ardente a serenidade Do azul do céu eu retirava a cor Pra escrever teu nome por toda a cidade Talvez assim O brilho forte o brilho forte desse meu amor Mostra-se a ti como eu agora estou Querendo você Querendo você morrendo de saudade Mas é só por amor Amor a você Amor a você Amor a você Amor a você Só por amor Amor a você Vou cantar Só por amor Pois é Amor a você Só por amor Só por amor Do vento forte eu colhi a brisa Do vento forte eu colhi a brisa Do beijo ardente a serenidade Do azul do céu eu retirava a cor Pra escrever teu nome por toda a cidade Talvez assim O brilho forte desse meu amor Mostra-se a ti como eu agora estou Querendo você morrendo de saudade Talvez assim O brilho forte desse meu amor Mostra-se a ti como eu agora estou Querendo você morrendo de saudade Mas só por amor Amor a você Tá bonzinho, né, Peixe? Pode, mano Só por amor Amor a você Falei por amor Ó, sai, Dino Amor a você Mas Vai, volta lá Só por amor Solta o pole e toca a dor Viva o Nordeste Viva meu Piauí querido Oi Bom dia meu Piauí Bom dia minha terra Bom dia minha Teresina Que eu tanto amo É hoje um dia especial, né A gente está falando que hoje é dia das mães Mas hoje é dia do cuidador Pai, mãe, quem cuida, né Porque pai é mãe Mãe é pai Tia é pai Tio é mãe É aquela história Tem que cuidar Mãe não é uma palavra mais física De ser mulher Mãe é a coisa daquela De você cuidar da pessoa Rapaz, aquilo ali é uma mãe Aquele patrão que cuida do funcionário É uma mãe Aquele patrão que cuida do filho É a mãe É isso que significa mãe Não é não, Peixe? É verdade E eu tenho muita saudade da minha, né Quem tem Às vezes eu vejo gente que tem E não cuida E eu doido pra cuidar Não tenho mais, entendeu? Essa é a hora que a pessoa sente falta Então eu queria dedicar o meu programa Queria dedicar Esse programa de hoje É todas as mães De onde estiverem Olhando pra minha cara E com sinceridade dizer Ame a sua mãe Porque só tem uma Aquela frase incrível, né Mãe só tem uma Mas é muita gente sendo mãe Essa é a hora de você Se lembrar Porque homenagear Tem que ser todo dia E a gente tá entrando no ar Entrando no ar Mais um programa especial Hoje tem por aqui Cláudia Simone Bebel Tem por aqui Um homem do bigodão Rapaz Um maestro Que inventou essa história Todinha aqui no Piauí Teresina De bandas Bandas nas escolas É criador de muitas bandas Ainda tem mais A gente tá trazendo Dois filhos dele aí Tá trazendo O doutor José Velho Advogado que toca sax Ó o bicho toca Clarinete parece Homem da lei Rapaz Toca Se não gostar Ele prende E também o outro Irmão Filho do Elton Que é um cara fantástico Com os projetos sociais Que vai tá aqui Que é o Gilberto Daqui a pouquinho Pra gente conversar Como vai Mossoró? Mossoró vai bem Mossoró vai bem Timon também E tua vida Rapaz Você fala em Timon Eu me lembro Quero mandar aqui um abraço Pra meu querido Chico Leitor Pra meu querido Luciano Leitor E pra todos vocês Pra Gislene Pra todos vocês aí De Timon Que tanto me assistem Aqui no meu programa De rádio De TV Como me ouvem No meu programa De rádio Todos os sábados De 11 a 1 Aí na grande rádio Na Teresina FM Do meu querido Diolinda Guiá E a agenda peixe Como foi? A agenda tá legal Estive sexta-feira No Tempero do Piauí Ontem estive no No clube do sindicato Do agente de saúde Sim E a noite estive no Zé Leiteiro Foi grande festa no Zé Leiteiro Ah E os dias das mães Eu tô aqui só comemorando É Com as mamães dos outros Porque eu não tenho a minha Ganhou bem Passar o dia com a mamãe Ganhou bem Deu legal Dá pra pagar o almoço? Dá Não vai afilar o almoço da tua mãe Porque enfim tem um negócio De encostar De querer encostar na mãe do pai É verdade Vamos tocar uma cantiguinha aí Um pedacinho Vou fazer uma homenagem às mães Vou fazer Como é o nome do cara? Esse cara aí Esse homem aí Aqui é o Gato Louro O Gato Louro Rapaz pegaram a doença Pegou o Gato Louro Como foi? Foi diarreia? A Chico Cunha A Chico Cunha Rapaz É o Gato Louro e o Gato Moreno Aí só tem gato Maracujá e Maracajá Vamos tocar? Escuta essa aí Pra gente começar o programa Continuar no primeiro bloco do programa Oi Sai daí não hein Mãe Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe Hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me dei de mãos atada Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando eu fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor É a mãe Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existe o devadinho Me respirar Mãe Tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavra pra expressar Mãe Teus conselhos me orientam Teu carinho me alimentam Da paz, do amor, da esperança As mamães de sua organização Mãe Hoje eu sou um homem e eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando eu fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe Me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo ao time eu respirar Oh, saudade da minha Mãe Tô puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavra pra expressar Mãe Pra te conjuro Verba mais Ei, nós, mãe Muito legal De quem é isso? Quem é essa cantiga? É daquela dupla muito gostosa Rapaz, eu peguei essa música Mas não sei bem de quem é essa cantiga É daquela dupla sertaneja Ah, tá certo Daquela, né? Daquela Eu achei bonito e peguei É, linda, galera É linda, tá aí Sintam-se homenageadas Com essa cantiga belíssima Que na próxima semana a gente vai dizer De quem é Já sei, é das mães Pode ser até de uma mãe, né? Que tinha feito Ela vai ficar rateada Mas, Peixe Eu tô esperando aqui um CDC O Peixe Que ficou de trazer Olha aí, é um contrato É um contrato Pode atender que é um contrato Atende aí Atende aí pra atender Pode falar Isso A gente continua aqui Ela atendendo o telefone Dizendo pra você Deixa eu mandar um abraço Deixa eu mandar um abraço aqui Tá no ao vivo Tá ao vivo no programa Queria mandar um abraço Pro meu grande amigo Jorge Da JM Esse empresário Que esse país precisa Queria mandar pro meu Que ele também assiste forte Queria mandar lá pro Fernando E todo mundo do Gurupá De baixo Dona Luzineide Aquele povo maravilhoso Que sempre que eu vou lá Marcela Tem bolo de goma Tem suco de maracujá Lembrando do nosso interior Tá? A gente vai pro intervalo Com o Peixe Cantando mais alguma coisa E a gente volta já já Porque ainda vem aqui Cláudio Simone Bebel Ainda vem o O maestro Elton Com o Gilberto E com o doutor José Ele tocando aqui Fazendo uma coisa bem especial Um programa Como sempre Bem leve Pra que seu domingo Seja referência De que Hoje eu comecei o domingo Com o programa do Lázaro Aqui Na melhor televisão De Teresina Que é a Antena 10 Que é a poderosa Que faz TV Do jeito Que você gosta Confira Peixe Eu vou ali E volto já Vou comer maracujá Qual é o tom Qual é o tom É só o maior Lá 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 Eu Eu tenho um segredo Menina Cadê tudo No peito Na noite passada O casse que tinha dito Quando a madrugada Eu ia revelar Mas quando um amor Diferente Estava nos braços Eu dei para o espaço Vida no céu Mas sei lá Cadê de se mudar Eu lembrei Das palavras Tão doces Que um dia Eu falei pra alguém Que tanto, tanto Meu amor me beijou Como ninguém Que flutu Nos meus braços Mudou meus planos Nosso segredo Desconfidenciamos Sem hesitar Lá 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 As mamães O meu Brasil Feira, feira Mas todo amor quando acaba deixa o matão Ficou que sofrer Todo amor quando acaba deixa o matão Ficou que sofrer Tem gente que vive pelo um piro Quando percebe o vazio Tudo parece acabar A solidão e desafio E a perfeita um guio Ouvindo a gente a chorar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar E toda alegria o sonho acabou A gente só pensa que o amor Não vai voltar Todo amor quando acaba deixa o matão Quem fica sofre Sofre, volto já